Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática Ontem no vídeo de ontem nós realizamos o sorteio de 60 mil inscritos Se você não viu esse vídeo, não viu o resultado do sorteio O vídeo está aí público e transparente para que todos possam ver Hoje mesmo, hoje à noite, agora eu vou estar entrando em contato com os ganhadores Para fazer, é claro, o envio dos seus prêmios, beleza? Se você não ganhou, não fica triste, não fica chateado, cara, isso acontece Sorteio é realmente questão de sorte Mas nós já temos um outro sorteio para você Porque aqui no canal nós realizamos essa brincadeira com vocês a cada 10 mil inscritos, ok? Então já está aberto aí o sorteio para 70 mil inscritos O primeiro prêmio desse novo sorteio é uma moeda da bandeira Em um ótimo estado de conservação, como vocês bem podem ver aí na fotografia, beleza? Sem dúvida é uma das moedas mais queridas por todos nós O segundo prêmio é um folder comemorativo dos 25 anos do plano real em um primeiro modelo Nesse folder tem a moeda, flor de cunho do beija-flor e também a cédula O terceiro prêmio é um outro folder de um segundo modelo Também com a moeda flor de cunho, comemorativa dos 25 anos do plano real E a cédula de um real flor de estampa O quarto prêmio, galera, é uma moeda de 960 reais de 1818 Cunhada aí na casa da moeda do Rio de Janeiro em estado de conservação MBC Oferecida aí pelo Collect Grand Sem dúvida nenhuma, uma peça maravilhosa para coleção Show de bola Cara, muito, muito boa Enfim, vamos lá O quinto prêmio são, na verdade, dois prêmios aí Dois blisters da moeda beija-flor Também duas moedas flor de cunho Esse blister foi criado e desenvolvido por Lúcia Moedas E oferecido aí também para vocês aqui que acompanham o nosso trabalho, beleza? Sem dúvida é um ótimo prêmio O sexto prêmio veio aí do Vinícius É um álbum muito bom que eu mostrei aqui várias vezes Nós estamos estudando essa coleção É um álbum aí da série comemorativa das 50 moedas dos estados americanos Que na verdade tem espaço também para as moedinhas dos parques e dos distritos federais Então, sem dúvida nenhuma, um lindo e maravilhoso prêmio para a coleção O sétimo prêmio, exatamente, esse sorteio tem sete prêmios É um álbum aí também que veio do Vinícius, da Império Numismática, da Império Real Numismática E um álbum do Plano Real aí para a primeira e segunda família do Plano Real Esse sorteio é uma realização aqui do canal com o apoio lá do Collectgram Hoje já tem mais de 2.737 pessoas que acompanham o Collectgram lá nas redes sociais Das diversas redes sociais que eles possuem Então, assim, é um canal, é uma plataforma já conhecida também por todos nós, beleza? Mais uma vez, parabéns aos ganhadores do último sorteio de 60 mil inscritos Eu repito, hoje mesmo vou estar entrando em contato com todos vocês aí Para enviar as premiações de vocês, beleza? E desejo boa sorte a todos aqueles que vão participar nesse novo sorteio E parabéns também por todos na comunidade que fazem parte aí desses mais de 60 mil inscritos Já ultrapassamos aí muito mais de 60 mil inscritos Então, parabéns a todos vocês Continuemos aí principalmente os nossos estudos, as nossas pesquisas, a nossa coleção Não desistamos, muitas vezes é difícil colecionar Sim, é difícil, mas nada é impossível para aqueles que perseveram, beleza? Então, continuemos depois que essa condição social passar Vamos voltar aí a poder garimpar as nossas moedas Mas enfim, vamos continuando a vida Boa sorte a todos vocês na coleção Sucesso, valeu! E eu espero todos vocês no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.